Um jovem de 26 anos foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em São Mateus. Na residência dos suspeitos, os policiais apreenderam um aparelho de celular, um HD, além de um outro dispositivo de armazenamento contendo imagens de pornografia infantil. De acordo com nota divulgada para a imprensa, todo o material foi encaminhado para a perícia para analisar e aprofundar as investigações. O investigado poderá responder por crimes baseados na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente e, se condenado, pode pegar até 10 anos de prisão.